No nosso vídeo de hoje, repercussão da TNT Sports no programa de placa sobre esse período de preparação do Bahia em Manchester. Iago Borducci e lesões ao longo das últimas temporadas que acabam preocupando. O atleta já foi anunciado oficialmente pelo Bahia através de assinatura de pré-contrato. Iremos falar também sobre o Lucas Carrizo, jogador do Huracan, e algumas movimentações do Huracan no mercado fazem com que, de alguma forma, essa possibilidade de negociação do atleta aumente. Além disso, Marcelo Paes, Fortaleza, Caio Alexandre, Bahia, em um determinado equívoco que aconteceu por parte do dirigente do Fortaleza no meio desse processo de negociação. Vamos que vamos para mais um conteúdo aqui no canal. Bahia! 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 Fala nação, Tricolor ligada no Sou Mais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço, pra você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia e, claro, compartilha com geral pra dar aquela moral extremamente importante pra gente. A galera do Diplaca, ela tem que ter exposto, repercutiu esse período do Bahia e Manchester, né, depois de Fred Caldeira ter trazido ali uma parte da entrevista coletiva ao vivo de Senna lá no CT do Manchester City. Bora, Bahia! Muito bem! Muito bem! Ao vivo, pegamos aí um trecho da coletiva do Rogério Senna lá no Manchester City. Com o grande Fred Caldeira. Grande Fred Caldeira perguntando a Rogério Senna e ele e Guardiola se encontraram. Um momento muito legal que o Fred destacou na pergunta. Guardiola, que é fã dos dois, do Rogério e do Fred Caldeira. É mesmo, estava entre ídolos o Guardiola nesse fim de semana, o Bahia que pertence ao Grupo City, o Grupo City tem 90% aí da SAF do Bahia e então tá rolando essa integração e um Bahia com grandes contratações pra essa temporada, com investimento pesado pra essa temporada. Uma coisa o torcedor do Bahia tem que saber a partir de agora, embora Bahia é minha porra, é o seguinte, se o Bahia se salvou o ano passado, o Bahia entra agora em Campeonato Brasileiro, não é pra parte de baixo de tabela não, é uma outra realidade, é um outro tricolor a partir de agora, com investimento, com a chegada de grandes jogadores, Everton Ribeiro, Jean Lucas, entre outros que chegaram, um treinador que aprendendo a... Ô Norifão, passa a olhinha pro Rogério, como é que faz aí pra lidar com a rapaziada. O dia que o Rogério conseguir entender que ele também tem que ter um ambiente legal, um ambiente que ele possa trabalhar, assim ó, o Bahia saiu daqui pra cá, tá? É um Bahia que conseguiu... Pô, a galera continua batendo nessa tecla, né, de ó, o Rogério ter dificuldade de lidar com os atletas e tal, não sabe nem se o cara mudou assim, efetivamente, né? A percepção que a gente tem hoje é de que houve uma mudança significativa, né, mesmo num momento de tensão bizarra aí dessa última temporada, mas continua insistindo nesse ponto, insistindo, insistindo, sempre quando vão falar, falam disso, parece um vício, né? Guil se livrar do rebaixamento na última rodada e que a partir desse campeonato brasileiro, desse ano, a briga do Bahia é outra, não é mais aqui não, é pro Libertadores de América. Eu acho, eu também acho, é o outro Bahia. Pensar em coisas maiores. Falando em Rogério Senna... Perspectiva e tal, e eu acho muito legal o intercâmbio, assim, primeiro é assinar, e aí a gente aqui também trabalha numa multinacional e tal, que é gigantesca, e aí foi importante quando... A gente tá falando de uma incorporação, né? Dá pra gente fazer um intercâmbio com o pessoal de lá? Já, já. Quando o Esporte Interativo foi adquirido e tal, às vezes a gente se sentia um pouco à parte, né? Eu acho que se sentir integrado é fundamental. Um negócio desse aí, o cara entende que... Porque às vezes, ah, você é do Grupo City, é do Grupo City, mas tá lá longe. O City tá bem longe. Quando você vai, e primeiro que você bebe da fonte de um treinamento, de um modelo de jogo absurdo, e você entende, cara, eu realmente faço parte disso aqui. O Everton Ribeiro, que eu acho que fez uma escolha acertada dentro do contexto, pô, ele vai olhar e dizer, bicho, eu vim pra um lugar que não tá de brincadeira. O Rogério é a mesma coisa, cara, eu escolhi isso aqui e não me arrependo. Porque aí você olha que as pretensões, elas são outras, né? Eu tô grandão agora, né? Eu tô aqui no negócio... Eu acho fantástico, né? Profissionalmente é gigante mesmo. Alguma vez na tua vida, você já se sentisse grandão assim? Quando eu tinha 134 quilos, eu me sentia bem grandão. Ah, mas foi nesse sentido que eu perguntei. Vamos falar do novo técnico de São Paulo? Não. Mas é isso aí, rapaziada. A resenha do Diplaca, lá tem que ter esporte. E isso que o Formiga trouxe aí é bem pertinente, né? É o que eu tenho batido na tecla sempre, assim. O fato do Bahia estar em Manchester não é só a grife, sabe? Não é só o fato de, pô, aprender fundamentos técnicos. Não é o guardiola que vai ficar ali ajudando, dando suporte no nosso time. Mas é os caras entenderem aonde estão. O que representam para o Bahia e o que o Bahia representa hoje para o Grupo City. É algo ali acima do comum. Então tem que aproveitar a oportunidade. Tem que aproveitar a chance. Vamos falar de mercado. Está na sua tela o levantamento do nosso querido Felipe, que fez o scout dele na FBTV Scout. Sempre ele traz aí análises extremamente precisas. E isso daí é um demonstrativo de que as análises dele realmente são extremamente precisas. Não sei nem como esse cara consegue fazer tão rápido assim os vídeos quando saem ali as informações dos possíveis reforços. E ele trouxe aí algo que preocupa, tá? No Iago Borducci. Eu não quero ser o chato da situação, porque eu acho que o Iago tem até qualidade e potencial para evoluir mais. E eu acredito que o Grupo City não vai fazer uma movimentação dessa sabendo dos riscos de qualquer jeito. É um tipo de movimentação pensada. A gente viu no caso de Christian, atleta paranaense. Detectaram ali que o problema poderia evoluir. E o Bahia voltou atrás de um jogador de muita qualidade. Mas isso daqui, cara, não chama atenção. O Felipe trouxe aí o seguinte. Em 2019 ele ficou 59 dias fora. Brasil e água por conta de uma lesão. Em 2020, 41 dias fora por conta de duas lesões. Em 2021, 134 dias fora por conta de cinco lesões em uma única temporada. Em 2022, 67 dias fora por conta de seis lesões. Foram menos graves, mas foram seis lesões. E em 2023, três lesões e 129 dias fora. Então a gente vê os locais da lesão são locais variados, né? Bem variados mesmo. Mas é um atleta que precisa de um trabalho específico ali, especial, de um cuidado especial por conta desse histórico de lesões, né? Não dá para ignorar isso daí, mas mesmo assim a gente evidentemente torce muito aí para que ele exerça um ótimo futebol, mostre sua capacidade, sua qualidade e possa superar problemas aí como esse, né? Seria extremamente importante. Seria extremamente importante. Bom, vamos destacar aqui outro ponto com relação ao Carrizo. Jogador lá do Huracan, segundo informações lá da Argentina. O Iabá e Bahia sondaram. A gente já falou sobre ele em algumas oportunidades. O Kemero traz aí um ponto importante, né? Não é informação de jornalista, de periodista de lá não, tá? É um panorama. Um panorama de movimentações do Huracan. Pois bem, o que fica claro é que tendo Pereira e Burdiço como substitutos, né? Eles fecharam aí com os dois atletas para essa temporada ou estão em processo de finalização de compra. O Huracan declara Lucas Carrizo como intransferível, a não ser que apareça algum clube com 3 milhões de dólares, claro. Estimo que venderão para Cócaro ou Mazanty, né? Mazatlana ou ambos. Bom, é isso, tá? De certa forma ele julga como intransferível, mas ao mesmo tempo também surgem jogadores ali para o setor. Então vamos aguardar se vai ter algum avanço. Foi apenas sondagem. Eu trouxe aqui recentemente os números do Lucas Carrizo e isso me chamou muita atenção, assim, números absurdos, principalmente em aspectos defensivos, né, cara? Então dá para ligar o sinal de alerta aí para isso. Para fechar nossa resenha sobre Caio Alexandre, novo reforço do Bahia, nosso querido Cássio Cardoso ontem na linha alta, né? Lá junto com o Darino, junto com o Preto Casagrande, com o Pedro Santissé, junto com essa galera massa. Inclusive, muito boa sorte para os amigos nessa retomada de empreitada aí, com linha alta, que é um programa bem legal, segunda às 22 horas. Cássio trouxe aí a notícia de um detalhe, de certa forma, das negociações do Bahia com o Caio Alexandre e das negociações do Fortaleza com o Caio Alexandre. Houve um equívoco, né, um vacilo, segundo o que relatou aí Cássio Cardoso, por parte de Marcelo Paes, que alinhou ali o valor de opção de compra, começou a pagar opção de compra e não acertou o salário de Caio Alexandre. No meio desse processo, propostas melhores de salário surgiram para o atleta. Dentre elas, a do Bahia. A gente via ali, quando levantavam as notícias, inclusive o GE trouxe isso, que a proposta do Corinthians talvez fosse melhor para o Fortaleza, mas a proposta do Bahia era melhor para o jogador e isso pesava muito. E aí ficou naquela incerteza se negociava com o Fortaleza ou com o Whitecaps, o Vancouver Whitecaps. No final das contas, pouco lucro para o Fortaleza, que não conseguiu manter um atleta importante e no final das contas, a situação ainda ficou desgastada entre as partes. Faz parte do futebol, ninguém é perfeito e é isso aí. Gente, é isso. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sininho e compartilhe. Um abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou o Maíra do Nordeste. E você?